Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. Vídeo este que é patrocinado pela Mais Ágil, beleza? Quem é a Mais Ágil? A Mais Ágil é aquela galera que vai te ajudar a você sacar aquela grana tua lá do FGTS que tá bloqueada, que tá parada lá no banco, lá na Caixa Econômica, que é tua, velho. Então, ó, tem regras pra você sacar essa grana e você pode consultar o pessoal da Mais Ágil que eles vão te ajudar, com certeza vão te ajudar a você pegar aquela grana que tá lá, cara. Então, consulta o pessoal da Mais Ágil aí, ó, neste link que tá no comentário o link que tá também na descrição do vídeo e você vai ter essa ajuda necessária pra pegar aquela grana que você pode dar uma entrada num carro pode comprar uma entrada numa casa, sei lá, dependendo de quanta grana que tem lá você pode, cara, pagar suas dívidas, alguma dívida que tá te incomodando enfim, a grana é tua, você faz o que você quiser, cara. Ainda mais, não pode deixar parado lá na Caixa, não, né, perdendo grana, né, mano? Porque o rendimento lá é mínimo, é muito baixo lá no FGTS Então, tira essa grana, aproveita e usa o pessoal aí da Mais Ágil pra você pegar esse dinheiro aí, beleza? Vai que vamos que vamos aí, então, tá? Vamos pro vídeo. E, ah, antes disso, eu peço a você que se inscreva no canal, cara. Se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição, mas a metade das pessoas que estão vendo vídeos não são inscritos no canal, então, mano, dá pra dobrar o número de inscritos no canal e eu peço a você, então, ó, que você se inscreva, que você vai concorrer você é inscrito, quando o canal chegar a 100 mil estamos com 82 mil, quando chegar a 100 mil dependendo do seu empenho você pede pros teus amigos se inscreverem, seus parentes você cria mais perfil no Google aí, faz mais e se inscreve também no canal e você ajuda o canal a crescer e você vai concorrer a uma camisa do seu time do coração oficial, cara. 100 mil inscritos eu vou fazer esse sorteio aqui, cara, tá? Se você é flamenguista, vai ganhar a camisa do Flamengo oficial e você vai dizer pra mim se quer 1, 2, 3 você vai me dizer se você for palmeirense, mesma coisa São Paulino, mesma coisa Atlético, mesma coisa então, ó, se inscreve e ajuda o canal, beleza? Então, ó, consulta o pessoal na Mais Ágil lá pra ganhar aquela grana tua do FGTS se você buscar lá, né, o pessoal te ajuda e se inscreva no canal pra concorrer a camisa oficial do seu time do coração beleza? Vamos que vamos! Então, galera, vamos falar aí desse ótimo jogo desse ótimo jogo excelente jogo de Flamengo 2 e Cruzeiro 1, cara que joguinho bom de ver, joguinho não de modo de falar, que jogaço, né? essa que é a verdade, jogo bom de assistir, cara porque a gente fala porque tem muito jogo ruim, né, cara? e esse jogo foi bom o Flamengo tá diferente nessa Copa América aí, velho é um troço maluco a gente não esperava é um time mais competitivo até do que o outro eu tô vendo assim, tá? posso tá errado aqui eu vejo um time mais competitivo mais objetivo mais gostoso de ver os caras assistir porque os caras vão a ponto, né, cara? o cara que era lá que resolveu o jogo porra aí, luta bastante sofre também porque o Cruzeiro hoje quer queira ou não fez um bom jogo, cara? o Cruzeiro, ele encarou o Flamengo de igual pra igual e aquele Matheus Pereira é bom jogador, aquele cara fez um golaço ali, velho entendeu? assim, não é qualquer um que faz, né? e o Flamengo também não vão nem falar nada, né, cara? então o Flamengo jogando um time competitivo fazendo gol de bola parada, né, velho? isso que é importante um time hoje pra ganhar campeonato brasileiro tem que ter as bolas paradas não é só a jogada dos atacantes excepcionais que tem ali na frente ali, né? hoje o Flamengo tem tudo, cara meu, não tá jogando lá o chileno não tá jogando os quatro lá da Uruguai e o time tá jogando bem, cara entendeu? tá jogando bem perdeu lá mas cara, mas foi uma excepção, acontece, né, cara? mas olha eu gostei muito de ver o jogo de hoje, né? um jogo aberto um jogo franco um Cruzeiro que encarou o Flamengo tentou vencer o jogo foi pra cima do Flamengo chutou até mais bolas que o Flamengo olha só, né? mas, cara no fim, nos frigir dos ovos ali no fim o Flamengo venceu o jogo dois a um eu acho que o Flamengo jogou um pouco melhor aquele pênalti no final pra mim foi pênalti pode ser que não, tá? eu quando eu falo o que eu acho aqui, cara eu no último jogo que o Flamengo teve aí eu falei que não era pênalti e foi pênalti pro Flamengo e na minha opinião não tinha sido pênalti, tá? num Bruno Henrique mas agora esse aí pra mim foi pênalti, meu meu, o cara com o braço na cara do Ayrton Lucas ali o Ayrton Lucas ele não fez graça no que ele já levou a pancada já caiu, cara ele não ficou você viu que não foi aquela reação retardada na hora foi imediata porque ele realmente levou uma catetada ali no rosto pra mim foi pênalti, né? mas aí, né? vai a chama o cara aqueles ângulos que mostraram lá pra mim não ficaram bem claros tá? não ficaram bem claros mas assim pelos ângulos mas se você ver a jogada normal pra mim foi pênalti tum tum ah não, não tem rumo mas fazer o que, né? no fim ainda o Flamengo conseguiu vencer o jogo 2x1 hoje é líder de novo do Brasileirão então segue líder, né? continua líder 27 pontos não pode ser alcançado por ninguém né? o Flamengo Palmeiras joga amanhã com o Corinthians e o Palmeiras pode chegar só a 26 então o Flamengo continua líder o Palmeiras pode continuar o vice-líder se ganhar no Corinthians, né? porque a gente sabe o Corinthians tá ruim tá uma bosta mas é clássico, cara clássico é clássico a gente sabe que o negócio é diferente, tá? então Flamengo hoje muito bem com uma escalação vamos lá, ó o Rossi Wesley Fabrício Bruno Davi Luiz Ayrton Luca Alan Gerson Luiz Araújo Lohan Bruno Henrique e Pedro Pedro jogando muita bola Lohan jogando muita bola e hoje eu gosto também do futebol do Luiz Araújo, cara eu gosto do futebol dele ele não fez um gol ele tentou um gol que ele perdeu lá que ele chutou de direita que ele pareceu chute ele deu um chute ali, cara tentando tirar do goleiro, cara ele olha pra isso que eu gosto do atacante, cara ele olha pro gol pra ver onde tá o goleiro pra tentar acertar o gol porque hoje a maioria dos atacantes chuta chuta e depois olha ele não ele olha ele dá aquela olhadinha primeiro e tenta tirar do goleiro por isso que ele tem feito vários gols no Flamengo aí hoje não deu certo mas cara, mas acontece, né? então a gente fez aquele primeiro gol primeiro golaço do Pedro, né? cara, não tem nem dúvida, né? é jogadorzace, né? velho, né? jogada boa ali também cara, olha toque de bola muito bonito, né? o Flamengo mas a plástica do gol foi muito bonita e o Pedro fez o gol e também o Flamengo e o Bruno ali subiu sozinho, né, cara? pomba categoria, velho golaço também golaço de cabeça vamos falar bem a verdade, né? então e o golaço do Cruzeiro também não vamos falar isso, né? olha, o Cruzeiro Cruzeiro que tá um time ele tá a impressão que eles estão confiantes, né? eles estão confiantes porque, cara estão contratando todo mundo pro time vai virar uma potência isso aí já estão jogando bem sei não, ó Cruzeiro Anderson aí, o cara coloca aqui KBJM não lembro o nome dos caras Neres William Ramiro Romero Silva L Silva Lucas Silva, né? Arthur Gomes Matheus Pereira muito bom e o Gabriel Verão e o Leis Parmeira Gabriel Verão, hein? meu Deus do céu aí depois entrou o Léo Ortiz o Ayrton no Flamengo cara, só duas substituições o Tite é incrível, cara ele não aproveita as cinco que ele tem, cara acho que ele esquece ele deve estar meio caduco no bom sentido deve esquecer que ele pode substituir cinco, cara cinco, né? e o Cruzeiro já entrou o Matheus Vital Vitor Amorim Machado Lucas Vilaba e o Robert o cara aproveitou as substituições que ele tinha ali, cara ele tem que fazer isso mesmo, né? se você pegar as estatísticas do jogo como eu falei o Cruzeiro foi pra cima deu trabalho pro Flamengo mas eu acho que no fim nas contas o Flamengo jogou um pouco melhor o Flamengo chutou sete vezes finalizou sete vezes no jogo todo e o Cruzeiro 14, tá? dobro só que o Flamengo acertou três no gol e dois gols, né? mais eficiente super mais eficiente, né? esse que importa no campeonato que eu falo e o Cruzeiro acertou cinco no gol e fez um gol 46% de posse de bola do Flamengo e 54% do Cruzeiro que eu falo o Flamengo tá mais objetivo tá mais reto o Flamengo com aqueles Uruguai com o Pulgar na formação original dele ele fica muito mais com o pé na bola, né? com a bola no pé com o pé na bola e a bola no pé, óbvio, né? então ele pega ele fica ali tranquilo e tal fica com mais posse de bola mas, cara o negócio é fazer gol ganhar o jogo, cara e esse Flamengo aí é reto, velho vai pra cima por isso que amanhã fica um jogo mais legal, cara então aí, ó 389 passes do Flamengo 456 do Cruzeiro e a precisão de passes nos dois foi mais ou menos na média 80% do Flamengo e 82% do Cruzeiro cinco faltas do Flamengo 16 fez o Cruzeiro olha isso, ó um cartão amarelo pro Flamengo três do Cruzeiro é óbvio, né? tanta falta assim, né? nenhum vermelho três impedimentos do Cruzeiro nenhum do Flamengo dois escanteios do Flamengo e cinco do Cruzeiro, né? e de novo Flamengo segue o líder 27 pontos contra 24 do Botafogo que tá em segundo por enquanto aí depois tem o Bahia com 24 que acho que perdeu o São Paulo, né? Palmeiras 23 Atleta do Flamengo 22 São Paulo 21 Cruzeiro tá em sétimo com 20 e o Fortaleza em oitavo com 6 com 20 pontos o fato é o seguinte que o Palmeiras ainda vai jogar pode chegar a 26 vai ficar lá pode ficar em segundo novamente, né? ou o Corinthians, né? o Corinthians, meu o Palmeiras nossa senhora se o Corinthians perde o Palmeiras vai ficar mais afundado ainda, velho já tá lá em 19 vai continuar em 19, né, cara? o Corinthians eu não sei não esse ano, hein? tá feia a coisa, né? e o Palmeiras não pode perder esse jogo de jeito nenhum, né? mas aqui estamos falando do Flamengo de novo jogaço parabéns pro Flamengo parabéns que tá sobressaindo aí tá indo muito bem nessa data FIFA aí nessa Copa América com um time totalmente alternativo mas um time bem objetivo um time gostoso que você vem de jogar, cara é mais objetivo vai pra cima claro que também leva o sufoco também às vezes, né? mas cara faz parte, velho tem que o importante é você dar mais sufoco fazer mais gol e tomar menos gol isso que importa fica mais objetivo a partida, né? Flamengo aí líder do campeonato né? não tem nem o que falar grande time aí desse Flamengo grande elenco por isso que tem um elenco grande um elenco de... opa bateu o pé aqui um elenco forte pra caramba né? e de novo Silohan tá jogando bola gosto muito desse moleque cara esse moleque aí eu se fosse o presidente do Flamengo não vendia não é foda que é muito dinheiro que os caras vão oferecer devem oferecer vai vir naquela casa de 60 milhões de euros por aí daí pra frente e é foda o problema na minha ver não é só o time que ele segurar não precisa de dinheiro mas aí tem o staff do moleque né? os pais do moleque o próprio jogador que quer tem o sonho de ir embora pra Europa é complicado né cara? e vai acabar indo né? infelizmente é isso que vai acontecer tá? mas vamos que vamos então torcedor do Flamengo parabéns vai dormir feliz essa noite aliviada né? porque o time tá indo bem na data cifra lembrando que é o time mais prejudicado de todos no Brasil é o Flamengo nessa Copa América vai ter a volta do Pulgar agora na terça-feira ele já volta porque o Chile foi desclassificado assim como outro time o Palmeiras vai ter a volta do Gomes também que o Paraguaizão também foi desclassificado né? e vamos que vamos né? muito obrigado a todos que estão assistindo e ó vamos se inscrever no canal hein? é importante concorrer aí a camisa oficial do seu time do coração do Flamengo neste caso esse vídeo é do Flamengo tem muito flamenguista cara aos 100 mil aí inscritos vamos fazer esse sorteio beleza? no mais tudo tranquilo muito obrigado a todos até mais